A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção! Aí dentro, lá 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 lá, moção está no ar. A fuleagem vai começar, lá 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Eita ladrão de boa! Chama, 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 chama na grande papá! Começando já, já, muitas pegadinhas ligando pro povo. Ô povo, ô bruto, negara! Pensa o programa da São Pipoco, roxeda altamente, Marromero. Acompanhe também aí pela Moção FM. Moção.com.br É, vem comigo que você come danone, visualize e deixa que eu respondo. Eu limpo, passo o robo, assopo no olho, desbloqueio e troco os 50. Ô sim, bora, acelera. E bora sorrir, que chorar entope a venta. E agora eu vou ligar, mas antes eu vou falar de saúde. Falar de saúde é falar das drogarias Globo, a rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. Sabe aquele lugar confortável, onde você encontra tudo no menor preço? É lá nas drogarias Globo. Não perca tempo, vai na rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. É, bora, rabai! É, então você é do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia? Aproveite, preço baixo, de verdade, é nas drogarias Globo. Eu sou cliente, eu indigo, passe lá e confira. Não esqueça, drogarias Globo, sempre mais com você! Está aí, funcionou. Vamos para trás, Tânia. Tânia? Tânia. Oi. É Tânia, tá falando? Sim, você quer falar com quem? Com você mesmo, Tânia, porque eu sou taxista e tem uma pessoa aqui que está querendo falar com você. Quem é essa pessoa? Diz ele aqui que é filho de você, está doidinho aqui. Pergunte como é o nome dele. Não é melhor, você pergunta direto ele não, porque é família melhor, você entende melhor, né? Então tá bom, então pergunte. Tânia, eu estou achando ele tua cara, acredita? Chame ele. Tá certo, vou chamar. Chame ele, eu tenho um filho, o nome dele é... Não, não precisa dizer o nome não, mas você tem um filho, né? É. Pronto, então fala aqui com ele, ele está na linha, olha. Fala com sua mãe, mamãe, fala com ela, Tânia. Oi. Ele está ali chamando, viu? Tá bom, então, então tu manda ele chamar tua mãe, viu? Não, mas a mãe dele é você, ele pode ir para a sua casa. Não, espera cinco minutos, espera aí cinco minutos. Não vou esperar não, porque o senhor está com brincadeira, né? Espera aí cinco minutos, tá? É, agora tem que vir ligeiro, porque ele quer mamar, viu? Vá mandar ele mamar no... Da sua mãe, seu vagabundo safado, viu? Você é mãe dele. Viu, seu vagabundo safado. Vá mandar ele mamar no... Da sua mãe, seu fuleiro safado, seu baconheiro safado. Vagabundo, viu? Isso. Vagabundo safado. Você sabe com quem você está falando? Eu estou falando sabe com quem? Com cachorro, com bugai, com safado falado, viu? Chau, au, 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 mução. Fala, fala mução. Chama, chama, chama na grão de papai. Atenção, eu falei que agora vai se pegar, negada. Será que vai pegar? Ei, nunca corra atrás de uma mulher que lhe abandonou na festa pra ficar sozinha na calçada. Vai atrás não, porque provavelmente ela tá só soltando bufa. Vixe, Maria. Não confie não, viu? E vai confiar em quem agora? Oh, me confie nos pontos SP! Já sabe, é confiança em todo lugar. Pontos SP, melhor combustível pra você. Pra você rodar com tranquilidade, a saúde do motor da sua moto, do seu veículo, do seu caminhão, da sua carreta. Tá na medida nos pontos SP. Abasteça lá, postos SP. Rede de postos que dá garantia. Melhores produtos do mercado pra você passar e rodar tranquilo. Só abastecendo nos pontos SP. Confiança em todo lugar! Homem, 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 homem. Alô? Opa, Ana, tudo bom? Tudo bem. Dona Ana, a gente tá com uma missão um pouco difícil, que é recapturar você. Como é? Faz quanto tempo que você fugiu, Ana? Fugiu de onde? Tô pedindo pra entrar em contato com você pra ver se você se entregava. Vixe, como é? Me fala aí alguma coisa. Me fala aí direito, porque eu não tô entendendo nada. Ah, mas aí o povo me contratou, porque eu disse que você tá fugitiva. Eu tinha fugido e era pra eu capturar você. Olha só, quem é você? Eu fui um velho que foi contratado pra recapturar você. Recapitular? Recapitular quem? Você, você não é fugitiva. Fugitiva de onde? Aqui do circo. Do circo? Não é porque fugiu uma liové aposentada e pediram pra eu pegar você pra botar no lugar dela. E você não tem o que fazer, não? Junta muito mosquito na tua garupa, hein, liové? Vai procurar um lavado de roupa? Sim, respeite. Olha, se eu fosse você, você não sabe com quem você tá mexendo, não, viu? Você nem me conhece. Tá falando essas palavras, essas palavras. É bom que você leve um castigo tão grande, viu? Você se prepare, procura o seu lugar, não vê lá na sua cara. Respeito. Respeito você. Não tem trabalho, não, rapaz, ela, liové. Não tem, não tem o que, não tem o que fazer. Vai procurar um trabalho pra fazer, rapaz. É, para essas ruas, liové. Homem, vá se libertar, perturbado, demônio, satanás do inferno. Eima! Eita, pila! Chamônio na grande. Vamos ver agora. Eita, aí, ó. O gemidão da receita. É isso. Vamos dar só o pito. Só um por cento de bateria. Só frigideira sem cabo. Ah, irmã. Acabe com essa ressaca. De adeus a ressaca. Tome já ressacol. Vai sair pra beber, se encontrar com os amigos. Quer acordar zerado no outro dia? Tome ressacol. Ressacol. Um antes e um depois. Se previna da ressaca. Ressaca, bicho ruim. Mas só tem quem quer. Use já ressacol. Tome ressacol. Proteja seu fígado, sua saúde. Evite aquele incômodo de ter passado a se acordar com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Tenha sempre com você ressacol. Ressacol não é remédio. É suplemento, vitamino, mineral que previne você do mal-estar. Quer ter um dia seguinte e ser ressaca? Vai de ressacol. Não deixa a ressaca te pegar. É! Chamada grande é o meu mesmo. Cuidado. Eu vou lutar agora. Está bem? Exatamente, doutor. Está chamando Guilherme. Eu vou dizer que vazaram as fotos dele. Ôm, ôm. Guilherme. Ôm, ôm. Ôm, ôm. Alô? Alô, eu queria falar com o dono da casa? Meu nome da pessoa aí. É Guilherme. Eu respeito no asfalto dele que vazou. Não é o nome da pessoa aí das fotos? Eu não já disse. É Guilherme. Eu não. Tem nada a ver com o celular de foto. Ah, Maria. Falar de foto, rapaz. Tu é doido, mano. Tu não já ouviu, Guilherme? Que quando tu compartilha umas fotos na rede, tu bota nas luzinhas, ela pode vazar? Não. Nunca ouvi falar nada disso. Não? Estou sabendo de nada. Sei lá. Onde? Quem é você aí? Onde é isso aí? Eu estou aqui na internet junto com as fotos sem roupa. Fotos sem roupa? Sim, sem nada. Eu nu? É total e de coca. Como é, irmão? Eu ainda estava com o fotito piscando, pintado de branco para aparecer. Rapaz, você está com p*** de putaria, macho. Não, tá. Você está com conversa de fila da p***, não? Tu estava dando certo ou era cortando luz? Você é viado, é, seu filho da p***? Você é viado, é? É. Você é viado, é? Abrindo e fechando. Rapaz, não quer negócio com viado, não, macho. E o fotito, hein? Aquilo aqui é homem para voar as bandas. Eu vi as bandas. Se você quer saber se eu sou uma peça aqui, vem aqui para a gente conversar. Ei, tu pintou de branco para aparecer, não foi? Você não está conversando com o moleque, não. Você está conversando com o homem, macho. Espera aí. Olha, o senhor pintou de branco, mano. Com as bandas. Não é quanto que é a bunda aqui. Eu não diria que é homem, né? É quanto que é branco. É quanto que é branco. É, ele... Tá com o homem já. Homem, homem. Homem, homem. Homem, homem. Homem. Alô. Alô. Alô, quem está falando? Quer falar com quem? Eu queria falar com o Guilherme. É sobre umas fotos que vazaram dele nu mostrando um abacateiro. Eu acho que é o seu c****, seu fela da c****. Ah, não. Vai tomar no c****. Ó, seu filho de uma égua. Você só pode ser do 22, né, seu baitula? Aí ele é do 24. Vai tomar no c****, seu filho de uma égua. E agora eu vou ligar pra ver se pega. Ó, vamos ver agora. Ó, ó, ó. Alô? Alô, dona Agatha? Quem está falando? Opa, dona Agatha. Sim, quem é que está falando? Ah, ah, você que vo... Tá falhando com o telefone? É, tá falhando mesmo. Ó, estão vendo como tá falhando? Tá falando muito. Mas aqui tá normal. Deixa aí, né, que vo... Vou... 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 Eu não? Eu não sei, meu filho. Empurra aqui esse negócio dessa... Dessa tomadinha que ele empurrou naquele dia. Chega, Pedro. Pera aí um momentinho, viu? Mandar ele... Ele encaixar aqui mais direitinho pra ver. Ó, manda ele encaixar aqui às vezes melhor. Encaixa ali direitinho. Sim. Aí lá. Fala agora, amigo. Tá falhando de qualquer jeito. Como é que você vai... Tentei? Melhorou... Melhorou um pouquinho. E agora? Tá cortando? Tá não. Agora não, olha. Deixa eu ficar mexendo no cabo aqui pra ver. Tá certo. Ó, se fosse assim... Deixa eu mexer agora. Como é que tá? Tá melhor? Tá não. Tá bom. Pronto. Então eu vou botar aqui da baixa que ficou bom o telefone de... nome. Né, que é tu? Você quer mangá da minha cara, né, meu filho? É, sério? Tu não é nome? Só aí você vai tomar no c... Que nem o rapaz do telefone não, né? Só eu do telefone tô testando pra ver se tá bom. Alô? Ei, tu é acará, irmão da inhame, é? Vai tomar banho, rapaz. Você tá pensando o quê? Tô pensando em jantar um inhamezinho com manteiga mais tarde. Vai se lascar, seu filho de uma égua. Vai falar com sua... Vai dar trato em sua mãe, cachorro. O que é isso, cara? Tchau, uau, 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 mução. Fala! Fala, mução! Mulher feia sempre demora a responder minhas mensagens. Mulher bonita nem responde. O que é isso? O senhor é confidencialmente, ó. É verdade. Olha, o senhor é chegado a uma resenha, tio, né? É lógico, carnicia. Todo mundo dá valor. Resenha. Todo dia tem que ter hora da resenha. Hora de você ficar animado. Hora de resenhar. Hora de fazer o moído, lareada, fuleirás. Quem aqui não gosta? Todo mundo gosta. Vai sair do peso do dia a dia. Você entra lá no Facebook. Entrou, sei que você entra. Todo dia no Facebook. Aproveite. Vai lá no Facebook da Pitú. Facebook ponto com barra. Pitú oficial. É, e faça parte do bem da nação Pitú Zora! Eu vou ler quem agora tá aqui, ó. Lida pra Laura. Hum. Eu vou jantar aqui, assim, ela não tá passeando com os cachorros. Ah. Aí eu tenho que fazer uma viagem pra recompensar. Coi, senhor. Homem, homem. Alô. Alô, Laura? É, quem é que tá falando? Laura, a gente é aqui da RotDonde, que é da proteção dos animais. E a gente tá querendo saber por que você não tá passeando com os seus animais. Eu não tenho nenhum? Não adianta mentir pra gente não, porque a gente já sabe. Outro tem. Não, de jeito nenhum. Quer vir na minha casa, pode vir. Laura, é o seguinte. Como o senhor não tá passeando com ele, eles tão muito depressivos. Você precisa fazer umas viagens pra algum lugar com ele, pra eles se divertirem. Qual é o país que você gostaria de ir? Nenhum. Que eu não tenho cachorro pra levar, pra passear com o cachorro. Olha, me desculpe, mas você tá querendo enganar a gente. Até a voz nervosa você tá. Não, não. De jeito nenhum. Tô tranquilo. É, porque eu tô ouvindo. É um cachorro latino aí o tempo todo. Tem. Tem cachorro latino aqui lá no fundo do quintal. Agora só não é meu. E do que é? Dos vizinhos ali. Pois já que é o vizinho, pô. Então você vai ter que viajar com ele e ele vai lhe puxando na coleira. Pra você ver como é ruim ficar preso. Certo. Com isso daí você faça essa viagem pra você? Ah, você tá com um jeitão tão de ignorante, né? Agora quem veio com esse jeitão foi você. Você tá no cio, é? Você me respeite, viu? Não, mas no cio dos cachorros. Você me respeita que eu não sou nem rapaz não, viu? Eu sou uma mulher de bem. Quem vai... O preso vai ser você. Certo. Pô, bruto. Carabolo, guardião. Homem, homem. Homem. Alô? Ei, por favor. Vocês não ligam mais pra mim atrás de passear não, tá ouvindo? Seu moleque. Ei, moleque não. Cê é o moleque você. É. Como é que você liga pro estabelecimento alheio? Eu não lhe dei pra Laura nem pai não, que eu sou casado, viu? Ai, é caçar a véia pra você, você não é casado quase nenhum. Você é um aproveitador, seu moleque. É. Cachorro vagabundo, vai menos caçar o que fazer. Leve sua mulher, então já que você é casado, você pega sua mulher e manda ela ir dançar lá no cabaré, viu? É. Seu cachorro. É. Eu vou lutar agora pra Melo. Melo? Eu vou ver que ele perdeu uma posta. Ei. Posta de peixe. Já conheci que ele, a família dele tem uma boca muito grande. Ei. Boca de cachorro. É boca de jacaré. Aí é jacaré mesmo. Alô? Ei, seu Melo, eu tô ligando pra cobrar a posta que você fez. Ó, rapaz, ninguém fez posta de nada não, rapaz. Que novela é essa? Ninguém fez posta de nada não, rapaz, conversando. Foi você e sua esposa que fez a posta. A minha esposa foi posta com ninguém não, rapaz. É, mas foi vocês dois, você e ela. Não, ninguém fez posta com nada não, conversando água, rapaz. Que bora. Tá certo? Seu Melo, você não tá lembrado não? Não, conversa... Quem tá falando? Qual é o seu nome? Seu Melo, me desculpa. Agora você fez uma posta, perdeu. Se não quiser pagar, diga. Eu fui posta com você, rapaz. Conversando água, rapaz. Te vira. Eu sou homem de posta não, rapaz. Eu sou de fazer... Eu e minha mulher, nós somos família de fazer posta não, rapaz. Conversando. É mais fácil dizer que gastou dinheiro e outra coisa que eu dizer que não tá lembrado. Alô. Ô, Pé, esposa do seu Melo? É. Ô, pochinha, eu tava falando aqui do seu Melo, gente boa. Eu tava sob uma posta que vocês fizeram, tá lembrada? Diga aí que não tinha que roubar nada. Que posta foi essa? Ele apostou que sua dentadura tinha mais dentro que um jacarão e perdeu. Eu postei o... Da sua mãe e o... Do seu pai, viado. Você é vergonha da alboga. Eu respeito. Eu respeito. É um viado. Você é um viadão. Ah. Você... Você é viado. Eu sou um homem. Você é boca de jacaré. No Brasil é só moção. Fala. Fala moção. É aqui com força. A medida é toda. Eu quero ver um papuco. Ô, roligão. Ô, chama, chama, chama. Ô, ligação. Eu tenho gostado de um jeito. Eu tô aceitando beijo, cafuné e se nada der certo eu aceito um cafézinho. Ah. Um cafézinho é muito bom. Muito ótimo demais. E sendo maratá é o melhor café que há. Pra acordar, pra começar o dia bem com aquele cheirinho de café. Cê vai com tudo com o café maratá. É do jeito que você quiser. Tem toda a maior linha pra você escolher. Tem tradicional, superior, descafeinado. O jeito que você quiser. Tem maratá pra todo gosto. Pra o cafézinho. Pra reunião. Com as amigas de trabalho tem que ter o cafézinho de leis. Café maratá é selecionado. É o melhor processo de cultivo e produção. Por isso que eu só tomo café maratá. O melhor café que há. Vou ligar agora pra parecida. Exatualmente doutor. Ela é conhecida como manequim dos funerários. Sim. Não é um genônimo. Homem. Homem. Alô. Alô, dona parecida? Isso. Ô dona parecida, eu tô ligando pra saber. Quando é que a senhora vai poder fazer o desafio do manequim? O desafio do manequim? Eu até disse não. Tá lembrada não do desafio? E será que é eu? Não sei. A senhora não se inscreveu? E o quê? Não parecida. A senhora não se inscreveu. Talvez conseguia passar pelo desafio do manequim. Que é ter que passar um dia todo parado. Tipo um manequim de loja. Poxa, eu não tenho tempo pra parada não. Ô, isso não fui eu não, viu? Veja lá quem foi. Tá errado. Mas é um desafio de superação pra passar 24 horas parada. E pra que eu quero isso também? Que interessa a minha. Não me interessa essas coisas não. Dona parecida, se a senhora conseguir passar um dia parado e passar no teste, você vai ser contratada com manequim de funerária, é? Olha, me desculpa aí. Desculpa não. Vai procurar uma lavagem de roubo que você quiser, seu desocupado. Eu não tentei pra essas coisas não. Vai tomar no... Manequim de funerária? Ok, mas tu vê aí o tamanho da boba? Exatamente, doutor. Será que pegou a, hein? Será, hein? Ô, ô, ô. Alô? É, parecida se inscreveu no site pra fazer o desafio e agora a gente me escura e banha aí, viu? Olha, eu nunca liguei pra tu, meu. Vai se danar. Vai pro inferno. O diabo que te leve pras profundezas dos infernos. Eu vou mandar essa vaga pra você. Pra ser manequim de jumenta. Pra atrair os jumentos. Manda tua mãe ficar parada debaixo dos jumentos, fila da... Fim de ra... Fim de ra... Fim de ra... É... É uma... É uma coragem massa... Ficar esperando os jumentos. Ficar esperando os jumentos. Ó... Perigo monstro! Ver boate! Bebe coche! Ei! Vai, vai, vai... Vai embora! Continue os pulerais vi лет no shake, vai lá. Por aqui é um oxe! Carabozzi, fio! No pé! Vai embora! Já tá na hora, a missão, vai embora! Já tal agora, a missão, vai embora! Vai embora! Tchau, tchau.